Apurei essa informação e vou até pedir desculpa aqui à fonte pela abordagem. Foi no café da manhã. Encontrei com um feminista numa padaria, né, tomando café. E aí a gente até tenta, né, Apoliana? Mas... Não dá. E peguei aí essa informação de que existe um grupo específico de ex-técnicos da Prefeitura de Terezinha e também o envolvimento de políticos que estão trabalhando arduamente para que esse entendimento de que Bárbara tem que ser a cabeça de chapa e Sílvio tem que ser o seu vício e tal, aconteça. E aí essa fonte me revelou que ainda existe aí uma questão de ego e me disse que era de ambos os lados. Então eu fui questionar a outras fontes. Outro feminista também, esse já muito menos técnico, mais da parte política, falou que existe realmente esse grupo de pessoas que trabalharam com o ex-prefeito Firmino, pai da deputada, que estão... Enquanto uns estão trabalhando... As palavras foram essas. Enquanto uns estão trabalhando exatamente para distanciar Bárbara e Sílvio, esse grupo está trabalhando no sentido contrário. E me confirmou, é, a gente tem aí uma questão ainda que é de ego, mas acredito que ela se resolva com o diálogo. E aí eu fui questionar a deputada se realmente existia, existia isso, e o que é que estava faltando e ela respondeu. Vamos lá. Não existe nenhum atrito, não existe nenhuma aresta. Realmente falta mais conversa entre os próprios players, os próprios personagens desses diálogos. Acho que falta isso, acho que falta mais diálogo. Então acho que ego, pelo menos a minha parte, não existe. Acho que a gente está fazendo tudo isso em prol de Teresina, em prol dos teresindenses. A gente coloca a vaidade de lado e quer retomar a Teresina para a gente continuar esse exemplo de gestão, que foi a gestão dos PSDB. E aí ela depois complementou que é a intenção dela nesse momento, ela está focada em conversar com esses técnicos, com essas pessoas que fizeram parte, como ela falou aí, desses 32 anos em que o PSDB esteve à frente da prefeitura. As dificuldades eu vejo muito políticas, né, Amadeu? Porque ainda tem essa indefinição partidária. União Brasil, progressistas, PSDB, libera, não libera, vai, não vai. O PP vai ser o cabeça de chapa, vai deixar a deputada aí para o PSDB. Esses feministas afirmam que o sonho, né, esses dois com quem eu conversei, pediram aí o resguardo da fonte, era que a deputada voltasse ao PSDB. E não são, assim, qualquer feministas não, viu, Amadeu? Mas eu conversei com esses dois e depois fui checar com a deputada. E o que ela diz é isso, que a parte dela não tem esse ego, né? Mas é, claramente, o que ela quer é ser candidata pelo 45. E desde ontem, quando a gente trouxe aqui aquela sonora dela admitindo, não, posso ser candidata à prefeita, posso ser candidata à vice, posso nem estar na chapa, eu quero é contribuir para esse grupo. Ela quer pacificar a oposição, Cíntia? Acho que sim. Desculpa, eu estava recebendo aqui uma foto que depois eu vou mandar para você, que é muito engraçado. Olha, a gente estava comentando aqui, eu acho que a Bárbara está com o discurso afinado, ela começa a direcionar bem o que ela quer. A gente até já tinha abordado ontem aqui, que ela estava acenando para o Silvio, né? Mudando um pouco, atenuando um pouco as declarações. E acho que esse é um momento bom para fazer isso, porque ela está percebendo que também do lado do PT a gente está tendo uma definição. Então, é esse momento que ela tem para fazer isso e acho que ela está fazendo certo. Aí ela disse que a imprensa gosta de colocar ela em atrito com o doutor Silvio. Mas ontem e hoje foi só o que não fizemos, porque nós não colocamos nem atrito nem tiramos de atrito. Aí lembrou que ele apoiou para ser deputada, ele apoiou a ela. Deputada, fala por nós, Grupo Meu Norte de Comunicação, nós nem colocamos atrito e nem tiramos do atrito, nós expomos os fatos, como por exemplo o Ari trouxe na manchete dele. Olha aí, olha a manchete do Ari.